Hoje a gente está com mais uma HP Laser Color aqui, a M176. O cliente reclamou para a gente que ela não escaneia e nem copia. Ela faz a impressão normal, é o que ele passou para a gente. Aí eu fui testar e realmente ela está fazendo. Copia colorida, preto e branco, com qualidade, tudo perfeito. Vou até mandar um relatório aqui para vocês verem. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, o mais importante. Tem que testar a máquina, independente do que o cliente fale, você tem que testar a máquina. Então, eu mandei um relatório aqui de mapa de menu. Mapa de menu. Por que é tão importante fazer o relatório de impressão? Porque eu elimino um monte de coisa. Primeiro que eu elimino os cartuchos, elimino o problema no carrossel, elimino o problema na placa lógica relacionada à impressão, transferência, belt. Questão aqui do laser também, unidade LSU do laser. Está tudo ok, todo o mecanismo. Então, dessa parte para baixo aqui, eu elimino tudo. Isso ajuda gigantesco. Então, só sobra o scanner. Então, vamos fazer um teste aqui. A gente aperta. Ele aparece escrito aqui, calibrando. E não tira a cópia. Acende a luz. Acende a luz do scanner ali, do sizzling. Aí, a gente aperta ali, ele fica dando mensagem calibrando e some. Não acontece nada. Ele não calibra os cartuchos. Já estão calibrados os cartuchos. Os cartuchos estão novos, está tudo funcionando. Ele dá ali um, dois segundos a mensagem calibrando e some. E não acontece nada. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz aqui? Deixa eu desmontar aqui. A primeira coisa que eu fiz foi verificar cabo flat, que é muito comum dar problema de cabo flat. Esse aqui é o cabo flat do scanner. Ele vem daqui de cima. Desconecta aqui. Desliga o cabo da máquina. Não adianta só desligar a máquina. Desconecta o cabo. Tira o flat dele aqui. E analisa aqui os terminaizinhos. Vê se está tudo certinho aqui. Pode conectar de volta. Eu já fiz isso e não resolveu. Então, qual que é a próxima etapa que eu vou fazer agora? Tirar os parafusos que tem em cima. Tirar o scanner. E vamos olhar o que está acontecendo aqui. Já adiantei a parte da desmontagem aqui. Já estou com o vidro fora. Você tem acesso no módulo 10 lá. É só procurar o módulo da LaserColor. A M177 que a gente faz lá. Ela é igualzinha a M176. A única diferença que é a M176. É a tampa simples com scanner. Tampinha simples aqui. Essa tampinha simples. E aí a M177 tem o ADF. E daí a única diferença que acontece. É que daí ela tem um motor especial para a movimentação do ADF. Que recebe o movimento aqui. Tem uma engrenagenzinha que fica bem aqui assim. Que transmite o motor para o ADF. Que transmite o comando do motor. Transmite para o ADF. Que não tem motor na parte do ADF ali. Mas é tranquilo. A desmontagem. Ela tem uma tampinha aqui. Essa tampa aqui. Essa tampinha aqui. Que também é diferente. Da M177. Ela fica encaixada aqui. É só você calçar uma findinha. Afasta um pouquinho para lá. Força um pouquinho. Ele sai. Não quebra não. Só dá uma forçadinha. Com ele mais ou menos aqui em 90 graus. Que ele sai tranquilo. Aí fica atento na desmontagem do vidro. Vou te passar uma coisa importante aqui. Ele tem na parte de cima. Quando você for desmontar a parte de cima. Ele tem três parafusos desse aqui. Você vai usar a Torx 10. Para tirar esses pretinhos aqui. Você vai tirar esses pretinhos aqui. Daí lembra de usar a Torx 10. Tem três em cima. E daí embaixo da máquina. Você vai tentar tirar o vidro. Ele não sai. Daí por baixo da máquina. Aí você vai pegar essa menorzinha aqui. Que é a Torx 8. E vai tirar esse aqui. Tem mais dois parafusos desse aqui. Que fica por baixo. Um fica aqui do lado esquerdo. E outro fica aqui. São três parafusos na verdade. Dois não. São três. Dois fica aqui embaixo. E outro fica aqui do lado esquerdo. Bem escondidinho aqui. Se não tirar esse aí. O vidro não sai. Aí pode forçar. E pode quebrar. Toma cuidado. Então você tem que usar a Torx 10 em cima. E a Torx 8 embaixo. Para tirar aqueles três prateadinhos. Aí eu não vou explicar detalhadamente o sistema do scanner aqui. Como eu falei tem lá no módulo 10. Mas basicamente assim. Essa máquina aqui ela não tem sensor de home position que chama. Que é o sensor de posição de repouso. Ele não tem. Ele faz pela leitura do scanner. Ele reflete aqui. Ele reflete nessa tira branca aqui. Reflete aqui. Nessa tira branca. E aqui ele faz o posicionamento dele. Ele tem um motorzinho de passo aqui. Com uma estrela adentada. Que faz o trajeto ali bem sincronizado. Bem certinho. Tá. Tem uma engrenagem. Tem uma cremalheira aqui onde corre. Então a gente observa tudo isso aqui. Tem duas molas. Tá. Tudo isso eu explico bem detalhado lá no módulo 10 de laser cola. Tá. Então por que que eu desmontei aqui para mostrar para vocês isso aqui. E a gente o que. Tchau.